Oração do Santo Padre Pio após a comunhão Oração fica comigo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica comigo, Senhor, porque preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabes com que facilidade posso abandonar-te? Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair e pecar tantas vezes. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem Ti somente vejo a escuridão. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, para me dares e conhecer a Tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça a Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te muito e estarei sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, porque embora minha alma seja tão pobre, quero que ela seja um ninho de amor, um lugar em que encontrares consolo. Fica comigo, Senhor, pois a vida tem muitos perigos. Fica comigo, Senhor, para que a comunhão e o carística seja a luz que dissipa as trevas, a força que sustenta a única e maior alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da minha morte, quero unir-me a Ti, se não pela comunhão, pelo menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Senhor, pois é só a Ti que procuro, Teu amor, Tua graça, Teu desejo, Teu coração, Teu espírito, porque Te amo. E meu único desejo é amar-te cada vez mais. Quero amar-te com todo o meu coração, enquanto estiver na terra e continuar amar-te com mais perfeição durante toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.